Que cobra cascavel, seu veneno muito uel, 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 uel Eu não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agora vem essa parte aqui, ó De tanto apanhar seu coração Que é como não amado Estamos chegando Chegamos Ai, 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 Gustavo Lima Tudo bem, Cecília Coréu? Tudo bom, Jardim? Boa tarde, boa tarde, pessoal Pra gente começar com o Gustavo Lima Tem algum trelelezinho, sei lá? ADT, ADT, notícia boa Sempre tem, eu gosto Pra alguns voa, pra outros talvez, né? Assim como todos nós, a gente tá sempre torcendo pelo bem das famílias Isso, a gente é pela família E a gente começou com eles Com a Andressa e com o Gustavo Lima A notícia mais comentada no final de semana foi o casal Eita, que bombô, né? Bombô? Bombô Gustavo Lima e Andressa Suíta aparecem juntos num passeio de barco E aí eu fiquei perguntando A primeira pergunta que eu fiz pra Cecília é quando ela me falou disso Essas imagens são de agora? É? São recentes? São recentes? Não, a do vídeo não A do vídeo que a gente mostrou era da live antiga Mas essa que você tá vendo aí agora, no barco Eles foram flagrados no fim da tarde de ontem por uma fã Então todas essas fotos que vocês viram são atualíssimas De ontem, gente É a primeira vez que os dois são vistos juntos Desde o anúncio da separação E detalhe, eles não se importaram em fazer fotos juntas Até aparecendo abraçadinhos Olha aí, tem vídeo, vamos ver? Vamos ver Olha aí, ó Eita, a gente até usou imagens aí do Instagram do meu amigo Staffler Um beijo, querido Mas olha, é o seguinte, gente Voltaram ou não voltaram? Essa pergunta que eu não quero falar Eu acho que se não voltaram, o amor tá no ar, né, gente? Tão junto, parece Tudo junto e misturado? Tudo junto e misturado A de ser? Eu acho que deve ser o ar de Angra É? Pode ser Aliás, um local que eles frequentavam demais, né? Um remember, um remember Mas calma, gente As assessorias ainda não se pronunciaram Para esclarecer se trata-se de uma reconciliação Mas, numa conversa com o Léo Dias Pelo telefone Léo Dias, claro Léo Dias ligou para o Gustavo Lima E o Gustavo Lima disse bem assim Ela tá aqui do meu lado Olha aí Ela é a mãe dos meus filhos Mulher que eu mais amo neste mundo Olha Ainda é cedo para falar em volta Convidei a Andressa, né, para passar um fim de semana comigo E ela veio Em nome dos filhos, resolvemos nos encontrar E aí, galera? E aí, meninos? E aí? Em nome dos filhos? Em nome dos filhos? Amor Em nome do amor Ó, e ainda Aumenta porque essa trilha é muito linda Olha aí, ó Inspira Tem mais Ainda segundo o Gustavo Lima Pode falar Depois eu termino Eu acho assim Ele tava junto com amigos Tá E ela tava entre elas O que, no mínimo, tá dizendo que eles são amigos No mínimo Eles não tem nenhum tipo de A gente tá acostumado com tanta separação bombástica difícil Nesse caso aí, muita gente se admira Quando existe uma amizade depois do término Talvez seja só uma amizade Eu duvido Eu acho que pode ter mais alguma coisa Eu acho que é muito cedo para dizer que amizade superou tudo isso Porque ninguém consegue apagar o sentimento de amor E virar uma amizade Ainda mais, né, Manuel? Você sabe, quando alguém descobre que a mulher descobre, né Ou poderia ser que ele estivesse Que o parceiro ou a parceira tá querendo a separação de madrugada, assim, do nada Do nada Mas não Ali ele não falou de traição Não, o Gustavo nega qualquer traição Tiveram muitos rumores de traição Coisas que o Gustavo negou até hoje Também ninguém conseguiu provar nada Ninguém provou Prova, prova, prova Prova não teve, né Diziam que até o Gustavo tava meio de saco cheio da Andressa Porque ela tava marcando cerrado Indo nos shows, tal Então muita coisa pode ter acontecido Agora eu aposto na reconciliação Sempre falei aqui, hein Que eles iam voltar Achei até que era jogada de marketing Depois falei que eles estavam se disfarçando Eu acho que voltam Espero também que voltem em nome da família Como a gente já falou Cecília Gomeiro É a deusa da reconciliação Mas fazem um casal lindo, né, gente? O Brasil ama esse casal É claro Mas, ó, gente, tem mais Ainda segundo o Gustavo A relação dos dois será definida Apenas no tempo de Deus Ele falou assim, ó Não podemos ficar inimigos Tudo no tempo de Deus E tem mais Essa não é a primeira vez Que o Gustavo Lima Dizem aí, né, que ele tentou reconquistar o coração da Andressa Pessoas próximas ao casal Afirmam que o embaixador já havia tentado reatar o casamento outras vezes Mas que a Andressa estava irredutível Não me pareceu tão irredutível dessa vez Parece belo contrário Água móvel, pedradura, tanto bate até que fura Até que fura Olha aí, ó, gente Já assinaram os papéis Já entraram com o divórcio Mas isso não quer dizer nada, né? Do mesmo jeito que entraram Já desfaz o divórcio Não chegaram a assinar É um casal muito bonito Quando o Léo Dias ligou pra ele Ele estava do lado dela Estava Então quer dizer Estão ali no mesmo círculo Angra dos Reis Um baita dum iate É difícil não ter um emendor, né? Eu vou falar um negócio pra você Esse negócio ajuda, viu? Esse negócio Não traz felicidade, mas ajuda Ah, mas manda buscar, né? Manda buscar Manda buscar Leva É Olha o tamanho ali do lugar Apesar que nesse caso Os dois ficariam com muito dinheiro, né? Sim A Andressa não ia ficar desemparada, não Inclusive como inclui Não é verdade? Ali não é o caso de dinheiro Mas é que juntos é mais forte, né? É mais forte É mais forte É uma pena Tiveram casamentos Dois filhos A gente torce Quem aqui acha que eles vão voltar? Põe o dedo aqui Olha lá 100% do estúdio, hein, gente? Todo mundo acha A Catarina não se manifestou Bang A Vivi O Baianinho A Pathy Todo mundo acha que eles vão voltar É, eu acho também É claro Of course Yes Of course Yes Of course Yes Lá de cerca Vão voltar Vamos ver É claro que as imagens do barco Vocês juntos Ai meu Deus Meu coração está imunizado Com tanto nutricionista Boa Ai eu estou tão feliz Que figura É uma figura essa Simone, né? Está bem feliz Que bom, né? Eu também está todo mundo torcendo Eu também Porque eles são queridos por muita gente, né? São Mas se não for pra ser Não vai ser Eles vão ficar só amigos Mas a de ser que é pra ser? A de ser que é pra ser, Cecília Vamos aguardar Vamos aguardar Falou de também, né? Eles estiveram juntos Acho que foi a primeira vez, né? Desde a separação Os dois aparecem juntos E assim, gente Quando eles estavam entrando no barco Eles estavam assinando pro público Mandando beijo Parecia um evento O casal mais querido Parecia um evento Essa participação de barco Ah, e eles sabem que aparecer num barco assim Ia dar burburinho, né? Eu vou dizer um negócio pra você É claro Se tivesse alguma rusga ainda ali Eles não estariam assim, felizão, né? Não, não teriam Felizão, não Porque eles não precisam, né? Disso Mas que bom Tomara realmente Porque a gente sempre fica triste Quando tem uma separação assim, né? Quem acaba, às vezes, sofrendo Mais são as crianças Sim, com certeza É E ver os pais juntos Amigos ou não ali Ou namorados Tá sendo bom Vamos lá com a Cícia Que tem um recado agora Da Atnutri pra você É, teu recadinho Já tô com a Pátia aqui Porque Atnutri Você sabe que ajuda você É eliminar gordura Gordura que faz mal Interfere muito no autoestima Pátia, você tá com uma barriguinha aí? É pra dar uma explicação? Boa tarde Boa tarde Não é minha não Vem pra cá então Explica pra gente É isso aí Olha aí Você de casa, hein? Você mulher Você homem Tá com a barriguinha assim Dá um close aqui pra mim A barriguinha tá desse jeito? Ah não, né? Com Atnutri Ela vai ficando assim Vai melhorando A cada semana A cada mês Conforme o seu tratamento E ó Vai ficar assim Barriguinha chapadinha Cinturinha fina É isso aí Já começa a ligar no 0800-770-1510 Porque você vai começar seu tratamento Vai eliminar essa gordura horrorosa Principalmente nessa região aqui Que tanto incomoda, né? Toda roupa que você coloca Nada veste bem Gordura saltando de um lado Do outro Chega disso Vai emagrecer Sem sofrimento Sem ficar horas Suando na academia E principalmente Sem passar fome Olha só Diariamente nós trazemos aqui Os depoimentos, né? E hoje Eu tenho um super incentivo Pra você emagrecer também Com saúde Com muito sucesso Olha aí, Dalina Eu emagreci 9 quilos com a Atnutri Estou me sentindo mais feliz Mais alegre Posso vestir uma roupa Mais apertadinha Que antes eu só vestia Aquela roupa solta E estou muito contente Com o tratamento que eu fiz Com a Atnutri Olha a diferença, né? 9 quilos a menos Olha, você pode perder Até 8 quilos No primeiro mês Então imagine Quanto você pode emagrecer Com o insuperável Atnutri Hoje tem uma promoção Mega especial Pra você começar Bem a semana Segunda-feira É Dia Internacional da Dieta Mas nada disso Cissa Comece tratamento Com o queridíssimo Atnutri Hoje, atenção Somente para as 20 Primeiras ligações 30 primeiras ligações Ok 30 primeiras ligações Ela conseguiu 30 ligações Então é rapidinho, hein? É rapidinho Porque a audiência aqui É gigante 50% de desconto Muito bem, Pati Obrigada, Atnutri 50% liga já Atnutri, meninos Obrigada, Pati Flora Vita Flora Vita Você mais elegante E mais bonita Flora Vita Flora Vita Olha, ela tá bonita hoje A Cecília Tá tudo rasgada hoje Eu caí de moto Caiu de moto no caminho, mulher Caí de moto Me rasguei Gatou numa roseira Mentira 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 Mas o importante é que não Você machucou É moderno Calça rasgada é moderno A Cecília tem looks muito modernos É, é moderno Ela só não é mais moderna É bom que a gente pode usar as calças velhas E sai na moda É isso Não é? É bom Se é a Cecília andando de calça rasgada Dá uma coisa Agora se é a Dora Maria lá do... Não, pode usar Pode usar, pode usar Nada Nada Negócio aqui Lá vem ela causando de novo Anitta foi filmada distribuindo dinheiro É sério? Dinheiro 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 Numa balada Numa balada em Miami Isso? Né, Cecília? Como é que foi isso? Isso, isso, gente Dólar Nossa, Anitta É a versão Silvio Santos em dólar Mas quem quer dinheiro? Mas aí tá esnubando, né? Muito Estentação total Anitta Ela tá aproveitando uma temporada lá pelos Estados Unidos Tá em Miami agora, né? E acaba de se envolver numa polêmica Olha só o vídeo que já viralizou na internet Olha só Vamos ver Vamos rodar Louco Olha Você viu a massa de dinheiro? Pode mostrar de novo Detalhe Detalhe é o seguinte Que já tinha gente com a poupança aberta do lado Já? Pra pegar o dinheiro Você viu, não? Olha ali, olha lá Olá, olá Já tinha gente com a poupança só esperando o dinheiro Pode mostrar de novo o vídeo? Vamos rodar de novo pra ver Caraca, roda aí É dólar? Mas sabe por quê? Olha ali Ela aparece jogando essas notas de dólar Pra dançarinas numa boate de strip Uma boate de strip Manaus e tal E de repente aparece numa aglomeração sem máscara Sem máscara Fora do país, ok Mas o coronavírus é mundial, né gente? E ainda, ó Vou dizer mais Eu vou dizer mais Vou dizer mais pra você Se ela tava tão preocupada com Manaus Por que que não se juntou a outros artistas E não mandou dinheiro pra comprar oxigênio Esse dinheiro podia ter ido pra isso Pro pessoal lá de Manaus Que tá sorvendo com a pandemia Por que que não mandou esse dinheiro Pra ajudar outras cidades Pessoas que estão precisando Hospitais que estão precisando Atender as pessoas que estão sofrendo com a doença Devia ter dado o exemplo de uma maneira Como outros artistas fizeram Que a gente vai mostrar daqui Mas será que esse dinheiro é de verdade? Acho que é, gente É, né? Acho que é Mas é assim, ó Será que ela seria assim? Olha o tanto de dólar que tem, gente Ah, fez pra fazer bagunça, né gente? Isso daí festa, né gente? Se você me ver distribuindo dinheiro aqui Fazendo o que ela fez É dinheiro cenográfico Agora ela, eu acho que não é Mas olha só Os comentários foram o seguinte Um escreveu assim, ó Adoro ela Mas acho um momento bem delicado Pra uma exposição tão fútil Verdade O outro disse assim Lacrou errado Manda esse dinheiro pra Manaus, Anitta Não é hora de esbanjar Quando se tem gente morrendo aqui Sem ar Sem ar, é Né? Então foi exatamente o comentário que você fez Então ela foi muito criticada aí Por essa atitude É que a Anitta Tem aquele negócio de rapper americano Sim Que eles gostam de, sabe? Rapper americanos Tentar Eu não sei se ela quer impressionar Mas quer impressionar quem? Não, eu acredito que a Anitta até ajuda muita gente Deve fazer lá sua caridade também E esse era o momento de descontração Só que o momento aqui no Brasil Tá muito crítico Mas não foi ela que filmou, certo? Não, não Foi o Tiger E ela não se pronunciou sobre isso ainda O rapper que filmou Então, rapper Ela tá junto com o rapper que é impressionante E numa boate Uma boate Então Daqui a pouco ela já fala Ela sempre se pronuncia sobre as coisas É que pegou mal Porque no momento que a gente tá vivendo Tá uma situação muito crítica E o pior momento possível, né? É, exatamente Pra acontecer isso Mas tá aí, então, causando polêmica Anitta mais uma vez nas redes sociais Tô vendo um barulhinho Será que é chuva, Naka? Chuva, tá chovendo É chuva, tá chovendo Olha a chuva Vamos ver se tem chuva Não, o Naka já vai colocar pra gente Tá chovendo aí Aqui no Pilarzinho Chuva ainda Pra ver que a gente tá chovendo Chuva forte mesmo É uma chuva forte Verdade Chuva Mas Anitta É, falando dela Podia dar pra gente, né? Tanta gente precisando Tudo bem que essas meninas ali Tão precisando também É As da poupança Ela tava numa festa Que cabe fazer isso Porque as pessoas fazem isso Nas boates, né? De strip Só que pegou mal O público A maioria das pessoas não gostou Eu não sei Ah, joga o dinheiro Você não sabe já Mentira Eu já ouvi falar Não tem que saber mesmo, hein? Mas enfim Enfim, pegou mal Não sei, eu não vi Tem raiva de quem sabe Tem raiva de quem sabe A maioria achou bem ruim Não gostaram Ah, ah, ah Negócio é o seguinte, minha gente Na semana passada Nós mostramos que a ex-peuta Thaís Thaís Namorada do Biel Isso Fez uma postagem no Instagram dela, né? Com um exame de gravidez Você vai Você deve lembrar disso, né? Após isso Nós ficamos então na dúvida Se ela realmente tava grávida Ou seria apenas uma foto do clipe Que ela e o namorado lançaram E hoje Nós temos a resposta Ah, isso mesmo Deu o que falar, né? Lembra, Emma? Lembro Que você acertou? Eu acertei? Você falou assim Ah, é pro lançamento do clipe Que era a cena do clipe Você falou assim É isso mesmo? Isso mesmo Então é o seguinte, gente Não foi dessa vez Ontem o Biel e a Thaís lançaram Aqui na Record O videoclipe Que foi dirigido por eles mesmos O próprio casal que dirigiu Com a música Artigo 157 E na foto que nós mostramos Sexta-feira, né gente? Sexta-feira a gente mostrou Essa foto aqui É apenas parte do clipe Onde a Thaís Engravida de mentirinha Ah, mas isso Você matou, Emma Eles acabaram Tinha acabado de ficar junto É, o Emma acertou Aí o Biel fez aquele pedido Exagerado, né? De namoro Ah, aquele que ele se ajoelhou lá? Isso Se ajoelhou E a gente mostrou ela Com o exame de gravidez na mão Lembra? Daí tinha uma foto E daí todo mundo Nossa, mas será que ela tá grávida? Bem no fim é isso então É isso Vamos ver então Um trechinho do clipe? Vamos Roda aí Um beijo colado Um abraço apertado E de segundo a minuto Vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão Viram? Cena do clipe É, foi isso Cena do clipe Eu achei a música até legalzinha, sabia? Eu achei O Nakamura não fale assim Eu achei boa Ah, é aquele ritmozinho bem Bom, estão namorando oficialmente Porque o Biel pediu Ela é namoro Com direito Anel de compromisso E sei lá É uma parceria profissional também Aproveitando a onda Aproveitando a onda Que também de bobo Não tem nada Né, gente? Todo mundo aproveita a onda Vamos aproveitar a onda Vamos surfar na onda Agora da fazenda O Mariano Também lançou aquela Que não foi ele que compôs Quer dizer Foi ele Foi junto Ele lançou pra Jaqueline E agora Biel e Thaís Lançando uma canção Dos dois juntos É a fazenda Aproveitando a fama Do reality Só falta a Jojo Todinho Lançar agora uma música também Jojo Todinho Tá investindo Comprou mansão Não é boba nem nada A Jojo tava brava Nos stories Esse fim de semana Comprou Comprou mansão É, comprou E bem que faz, né, gente? Merece ser feliz Aí ganhou a fazenda Dinheiro mais do que justo É um recadinho Posso ir lá? Posso dar recadinho? Vou lá então Marcos, vem pra cá Vamos lá Vamos lá Eita Eita Falei dinheiro Falei dinheiro Chegou baixo E já vem com dinheiro Opa, já tem dinheiro Não tem dinheiro Ó, Anitta Como é que faz? Assim Como é que faz? Faz o máximo Faz assim Isso Aí Anitta Depois nós sofre pra pegar Isso aí Boa tarde pra vocês Se você não é amigo da Anitta Não tá com a Anitta na balada, meu amigo Para o que você tá fazendo Reveja suas dívidas Isso Porque olha só Se você tá com dívida aí E não tá conseguindo pagar Principalmente o seu veículo Tá com medo do banco Vim tomar Você já pagou Duas, três vezes O valor que você Realmente devia Como diz assim Isso aqui toda semana Juros sobre juros Juros abusivos Tudo isso, meu amigo Calma Tem jeito Olha só A Nacional Pode reduzir pra você Até 80% da sua dívida O que você tem que fazer? Liga agora 0800-888-3211 Mas liga agora E presta atenção Nesse recadinho Vamos lá Eu sou a Natalina Liga agora Anotou o telefone Vou repetir 0800-888-3211 E a Nacional G3 Economizando dinheiro pra vocês Obrigada Marcos É isso aí meninos Nacional G3 Nacional G3 Economizando dinheiro pra mim E pra você Tá certo? Tá certo? Aê! Eu estou pegando Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva aqui gente Põe no telão Olha a chuva Olha a terminal do Boa Vista Nossa, mas fechou bem Tem uma ambulância ali Tem uma ambulância ali O que será que está acontecendo ali? Será que ela só está Tem polícia ali também Tem movimentação ali também Pedi pra nossa equipe aí Apurar o que está acontecendo No terminal do Boa Vista Na Camura Terminal do Boa Vista É, tem uma ambulância ali Olha lá Vamos pedir pra equipe apurar Não foi nada combinado A gente nem sabia Queria mostrar só a chuva pra você É, e apareceu uma ambulância ali Mas olha só É... Tem ambulância e o carro da polícia Vamos ver se a gente escorre pra ver o que que é Chove bastante em Curitiba Será que chove no litoral também? Daqui a pouco o Cris vai mostrar pra nós O litoral do estado Se está chovendo também, né? Nossa, mas chove Tudo bem mesmo, né? Por aqui 23 graus Chove mesmo Chuva pesada, né? Pesada Pessoal que está aí no... Ó, você que está aí no Litoral Tem um monte de gente Vendo a gente agora no litoral Você Você, meu amigo Você sabe pra quem que eu tô falando Pra você mesmo Conta pra mim Como é que tá o tempo aí Com quem que você tá falando? Com o amigo meu Tá no litoral Olha lá Olha lá Chovendo também Chuva na lente Chuva no Paraná Chuva na lente Chuva no litoral do estado Você sabe que acharam o corpo daquele rapaz que tava desaparecido Da Praia Mansa, né? Da Praia Mansa Que pena, gente Hoje de manhã ainda tem ela Tô procurando ainda uma jovem, né? Sim, ainda tô Uma moça Ele tá buscando Uma pena Uma pena mesmo Vamos seguir Vamos seguir Os fãs do Elvis estão por todos os lugares Todos os lugares Elvis Eterno Alô, Elvis do Brasil, Rogério Cordone É, eu lembro dele também O Rogério também é bem empolgado Agora tem uns Tem uns aí que eu vou te falar São mais ainda São, vamos ver Muito mais Eu vou te falar I said yeah, 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 yeah Let's go one more time, heavenly You know what I can be found Me Doing all alone Feels all around Oh, oh, please switch cinema Ei, ei, você viu? Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, acho que do lado ali deve ser a mulher Nossa, é que vergonha. Que vergonha. Tá me queimando o filme. Que vergonha. Enquanto ele se entrega pro rock'n'roll. E ela tipo quietinha, né? Deve ser, né? Tem até um copertão, né? Que segurar. Que vergonha, meu Deus. Eu acho que ela não gosta tanto de Elvis, a do lado ali. Não gosta do marido. Olha lá. Olha lá. Essa hora ela tá meio que... Olha a dia, olha a dia. Muito bom. Que amor. E ele bem louco. Bem louco. Mais louco que o Batman, né? Mais louco que o Batman. Ai, que amor. Muito bom. Sensacional esse vídeo. Muito bom. E ele olha pra ela, pô, como ele diz assim, você não vai... Você não vai se animar? Não vai se animar? Vamos curtir. E a hora que ele vai, ele joga o topetão, ele até dá uma olhada pro lado, assim, como quem diz. Tipo, eu não conheço. Pelo amor de Deus. Ai, muito fofo. Olha, depois do intervalo, um dos assuntos mais comentados de ontem pra hoje, MC. Esse... O Livinho, né? Ele posta vídeo pedindo socorro. E essa do Livinho? Que coisa, né, gente? Nós vamos contar o que que aconteceu, né, Cecília? Chocante essa história, hein? Chocante essa história. Daqui a pouquinho. É isso mesmo. Então, já voltamos. Rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vem comigo na festa das patroas, assim, vem! É, Mayari Maraísa. Nós voltamos com as imagens de um show muito emocionante que aconteceu em Manaus, da dupla Mayari Maraísa, né? Esse vídeo, inclusive, ele foi postado na página da Mayari com a seguinte legenda. Nossa gratidão sempre será eterna ao povo manauara. Por isso, não vamos fechar os olhos. Estamos doando cilindros de oxigênio para Manaus. Nossa ajuda é de todo o coração e que Deus proteja a todos. Amém, né? Acho que o coração de todos os brasileiros está lá, né? Imagina, aquela imagem fantástica, viu quanta gente... Que lindo, né, gente? Eu acho que todo mundo está muito enchendo. Muita gente às vezes pensa que Manaus é uma cidade no meio da Amazônia, pequena, mas não é não. Eu sabia que Manaus era maior que Curitiba. E eles estão precisando de ajuda, né, gente? Eles estão precisando de ajuda. Muito. O Brasil chora, né, por Manaus agora. São irmãos nossos, né, gente? Irmãos brasileiros. Nossa, gente. Aliás, o mundo inteiro a gente se comove com imagens do mundo todo, mas aqui no Brasil o coração fica mais apertado, né, de estar acontecendo tudo o que está acontecendo lá. E daí, gente, muitos famosos se uniram nessa corrente do bem para ajudar na compra de cilindros de oxigênio para Manaus. Foi muito bonito de ver isso, né? Quem começou, eu acho, com uma campanha bem forte foi o Whindersson Nunes. Aí ele enviou 60 respiradores pulmonares e iniciou uma grande campanha convocando realmente artistas do Brasil inteiro para ajudar com as doações. Vamos ver a imagem do Whindersson agora, olha só. Vamos ver. Começando a descarregar aqui agora, tá? Começando a descarregar aqui agora, os primeiros 10. Primeiros 10. Primeiros 10. Bota os 10 no chão e a gente fecha. Bota os 10 no chão e a gente fecha. É. Tá? Começando a descarregar aqui. Já foi 5. Já foi 6. É, além do Whindersson, outros colaboraram bastante. Marília Mendonça, Wesley Safadão, Sabrina Sato, Tata Werneck, Bruno Galhaço, Roberta Miranda também fez vários vídeos. A Locke, que sempre colabora muito com campanhas. Muito, é. Jorge e Matheus entraram aí de cabeça. Até o Minha do BBB, Marcela Dine, Tiro Lipa, a Simone Sertaneja, Paola Carocelo. Muitos, muitos artistas. Paulo Gustavo, não sei se você já falou, Paulo Gustavo também. Paulo Gustavo também? Vários, gente, vários, entre outros, né? Ajudaram bastante, aí estão ajudando nessa campanha lá em Manaus. Mas eu vi que teve um, também, artista, que reclamou. Falou, gente, não que reclamou dos artistas estarem ajudando, mas falou, ó, a gente tá fazendo uma coisa que é pra governo fazer. Mas eu acho que essa hora, gente... Inclusive, eu acho que aí tem que juntar todo mundo. Tem que juntar, com certeza. A população, artista, governo, claro, não dá pra eximir o governo com uma responsabilidade dessa. Mas também a própria população. A pessoa que sai sem máscara, que não usa álcool em gel, que vai em festa, que faz aglomeração, também tem culpa do que tá acontecendo. E quem tem dinheiro pra ajudar, ajuda, né? É claro, claro. Sabe que é uma pessoa que eu conheço, recentemente veio de Manaus, chegou nesse final de semana, ontem, pela manhã de Manaus, fui visitar uma vazinha que não tava boa, vazinha de 87 anos. Nossa. É, acabou se recuperando. Ai, que bom. Da Covid e tal, enfim. Mas, assim, disse que já teve parente que já morreu por causa da Covid, teve parente que tá com Covid, muitos da família pegaram Covid e tal, enfim. É, situação realmente muito difícil pra quem é lá de Manaus. Muito. É, agora, no momento de caos, quando o caos já tá instalado, aí não tem o que fazer. Aí a gente tem que dar os braços e se ajudar, né? Exatamente. Depois, a gente vai ver de que é culpa. Vai ver as responsabilidades, né? Outra coisa, foram divulgados muitos vídeos também das festas e aglomeração final de ano em Manaus. Foi. Agora estão pagando a conta, né? Exatamente. Lá, aqui, em todos os lugares, né? E teve mais gente que ajudou, hein? Sim. Quem ajudou também foi o cantor Gustavo Lima, que mostrou um Boeing sendo carregado com 150 cilindros de oxigênio, que vão ser distribuídos nos hospitais e pontos também da região. Entendeu? Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí Que tudo possa ficar bem, né, gente? Muita oração. Toma, eu acho que já tá começando aí, pelo menos, a chegar, né? É. Esses inspiradores. Então a coisa, se Deus quiser, vai melhorar. Continuar na corrente de oração, pra que tudo isso passe, né, gente? Agora com a vacina, temos mais esperança que tudo possa ficar melhor, né? Segunda onda forte em Manaus, né? É. Forte, forte. Forte. E eu fico em dúvida se é a segunda onda ou se ainda é a primeira que não acabou. Sei lá, né, gente? Também não sei. Que foi o contrato segundo a cepa do vírus. Ah, sim. Lá, né? Isso preocupa bastante também. Agora você vê aqui no Paraná, por isso que às vezes é importante que as pessoas pensem o seguinte, falam assim, ah, eu já tive Covid, passei, né, né, Baianinho? Já tive Covid, não tem mais problema? Tem que tomar cuidado. Tem. Que o prefeito lá de Foz do Iguaçu, né, tá, tá, tá em casa, porque é a segunda vez, ele teve em julho, né? Re-infectou. Teve em julho e agora tá de novo com a Covid. A gente não sabe quanto tempo fica imunizado, né? E muitas pessoas, aí já, até o próprio Valdívia, né? É isso, né? O jogador lá. Já estão na segunda infecção, né, gente? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Responsabilidade, sempre. É, sempre. Máscara, álcool, gel, aquela coisa lá da toda que é... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Vamos ver as imagens? É, é o seguinte. Não, é o seguinte. A gente mostrou a imagem aqui, ó. A gente mostrou a imagem aqui do terminal do Boa Vista. Aí, como tava a imagem um pouco mais distante, aí me chamou a atenção a polícia. Tá ali também, eu lembro. Ali é a UPA do Boa Vista. É a UPA! Aí o pessoal ligou aqui e falou assim, Jasson, ali é a UPA do Boa Vista. Obrigada por avisar, né? É burro esse Jasson mesmo, né? Não, mas é que você viu a polícia, né, Jasson? Mas eu fiquei preocupado, é que eu fiquei preocupado, porque tinha a polícia. É, filho. Foi só a UPA, né? É, a polícia. Eu também fiquei preocupado com a polícia também. Mas ali é normal, então. E a banca é assim, a gente testa a audiência, que o povo não para de ligar. Tá todo mundo ligado. Obrigada, Ligue mesmo. Obrigado mesmo. Vamos atumultuar os telefones aqui da rede. Jasson, sou burro. Ali é a UPA! Não é burro, Jasson. Você não é burro. Não. É, a nossa visão sempre... Se você ver um carro de polícia, você já fica preocupado. Claro, ver aquela sirene ali, a gente já chama atenção. A gente tá lá, tá parado lá ainda. Tá lá. A nossa produção até apurou por enquanto, não tem nada de sério. Por enquanto, se tiver a gente conta, né? Se tiver a gente conta, talvez esteja só fazendo um policiamento ali na região, né? Então é isso, tudo explicado, tudo normal. Então é isso aí, vamos que vá. Obrigado a todos vocês que ligaram. Mas eu tenho certeza que o povo ligou dizendo, não, meus queridos. Jasson falou, não foi, ah, Jasson é isso, aquilo. O povo te ama, Jasson. Quando que eu te xingar, homem? Vamos lá com o Ricardo da Cissa. Vamos lá, porque o Wanderlei já tá aqui e vai falar hoje especialmente com você de casa que tem problema nas articulações, artrite, artrose, gota, sofre com dor crônica. Cartilã, né, Wanderlei? Cartilã. 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 É verdade. E a dor crônica, a dor crônica, ela leva muitas vezes até a pessoa depressão. Por quê? Amanhece, anoitece, a pessoa com dor. Toma um medicamento, já tem medicamento que não faz mais efeito. Ah, nem adianta tomar isso aí que não resolve, já quer alguma coisa. Alguém fala, ah, tomei alguma coisa pra dor, foi bom, já quer saber o nome, se é injeção, o que que é. Gente, é preciso prestar atenção no seguinte. Quando é uma dor muscular, alguma coisa leve, tranquila, você vai fazer uma massagem, alguma coisa, toma um relaxante muscular, passa. A dor crônica é quando a pessoa indica que a pessoa já sabe que tem um problema na articulação. Ah, eu tenho um problema no joelho, foi uma pancada, um tombo, né, um acidente. Ah, eu tenho no quadril, eu tenho LER. Dependendo da profissão que você trabalhou, você sabe que ficou com os nervos comprometidos. E é por isso que a gente fala cartilã. É uma fórmula diferenciada. Claro, você vai em farmácia, se você pedir alguma coisa pra articulação, pra dor, vai ter um monte. Mas a diferença, qual é? A diferença é a concentração, é a fórmula. E é mais barato do que se você pegasse, mandar se manipular. Sai bem mais barato, aí é um 50% mais barato. Na dose exata. Ligou agora, você vai encomendar o kit com 4. Se você quiser encomendar 2 só, a gente te manda mais 2. A vantagem é você comprar o kit com 4, faz no seu cartão, pode fazer em até 10 parcelas. E se você quiser, tem o Nato Imune a preço de custo. Ó, já tô levando aqui o cartilã, o Nato Imune, pra aumentar a imunidade. Você que tá com cansaço, fadiga, o Nato Imune. Liga agora pra receber amanhã. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Obrigada, Vanderlei, é Nato Clean! Nato Clean, Nato Clean, é bom para você, é bom para mim. Muito bem, muito bem. Muito bem. O negócio é o seguinte, a gente tava falando da Covid agora há pouco aqui, né? Antes do recado do Vanderlei. E aí, estávamos falando também do quê? Do problema da pessoa achar que tá imunizado porque pegou a Covid. É verdade. É bem assim. Não é bem assim. Nem a vacina tá totalmente certo de que se tomar a vacina, não vai pegar. O cuidado tem que continuar. Tem que continuar. Então é o seguinte, e aí, aparece aí uma celebridade, parece que aparece uma celebridade que parece que não aprendeu. que após pegar a Covid, precisa ficar em repouso, precisa ficar isolado. Isso. Nós estamos falando disso porque o cantor Marcelo D2, ele anunciou no sábado, retrasado, que ele e a mulher estavam com Covid. Isso. Tudo bem. Até aí tudo bem. Falou assim, ó, estamos com Covid, vamos ficar em isolamento e tal, não sei o quê. Ele falou. Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Cicinha? É, no anúncio ele disse que ficaria em isolamento, mas não foi isso mesmo. Esse é o anúncio dele. Olha lá, querem ler ali? Olha lá. Olha, ele tá na nossa tela lá. Tá, aqui, ó. Rapaziada, acostumado com o nosso almoço dos cria, os sábados, hoje não teremos, infelizmente, Luísa e eu pegamos Covid. Só soube depois e foi assintomático. Luísa já está no 12º dia, tá bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias. Semana que vem estamos de volta. Bom dia. Tá, isso foi no dia 9 de janeiro de 2021. Só que depois de 4 dias que ele fez esse anúncio, ele apareceu fazendo churrasco com os amigos. Ah! Então será que estava realmente já fora do período? Não, acho que não, né, gente? Então o encontro foi registrado pelo sambista, o Leandro Sapucai, né, nas redes sociais. Sapucai, eu acho. Sapucai, é, não sei como é que fala o nome dele. E já tinha a seguinte legenda. Uma tarde muito agradável ao lado desses amigos. O que será que estamos aprontando, né? E o Marcelo de 2 lá no meio de todo mundo. Até o momento, ele ainda não se pronunciou sobre o assunto. Tá, mas na mensagem ele falou que a esposa dele estava há 12 dias, certo? Certo. Mas ele não falou quantos dias ele estava? Não falou, não ficou bem claro. Porque 12 dias eu acho que já libera, né? Não, eu acho que tem que esperar 15, né? São 15? Tá, mas 15... O protocolo diz 10, né? Mas eu acho que não espera 15. Mas ele... Quantos dias você ficou isolada? Eu fiquei 15 dias. 15 dias. 15 dias. Tá. Vamos dizer que 12, 4 dias depois ele foi... Bom, enfim... Ok. Agora, a gente não sabe ele se pegou antes ou depois. Exatamente. O fato é o seguinte, gente. O mais grave de tudo que eu acho que acontece... Não sei se é o caso do Marcelo de 2, porque talvez tenha dado período. Só que as pessoas já ficaram de orelha em pé, né? O mais grave de tudo que acontece é a pessoa saber que está com Covid e sair. É, gente. Porque a maioria se sente bem. Com certeza. É obrigatório, é criminoso você sair na rua com Covid. Não pode. Porque aí você está espalhando doença. Isso. Aí você sabe que está espalhando. É. É. Vamos para a próxima. E tem artista comemorando a aprovação das vacinas que foram realizadas ontem pela Anvisa. Porém, uma forma meio estranha. Estranha? E eu achei. Por quê? Ai, gente. Quem fez festa na madrugada, né? Regada a bebida, foi a cantora Ludmilla. A Ludmilla. A gente falou que ela ia fazer a festa, lembram? Ela disse que ia fazer e pronto, né? Aí ela divulgou um vídeo no Instagram, onde dá bebidas para os convidados através de seringas. Ó, vejam o vídeo e cada um vai tirar a sua própria conclusão. Pode rodar. A vacina chegou, hein? Estranho. Opa. Estranho. Esquisito. Ó, eu sinceramente achei de muito mau gosto. Eu também achei. Tá, por quê? Não, nada. É o seguinte, vou dizer só um negócio para você. 210 mil pessoas, praticamente já, né? 209 mil pessoas, tinha visto o último número. Quase 210 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. A essa altura já deve ter passado disso. Com certeza. Milhões de brasileiros infectados. Não é a hora de brincar com esse negócio. Até porque ela já está fazendo uma festa. Isso, isso que eu ia falar. Quando foi essa festa? Festa da pessoal sem máscara. Final de semana, agora? Semana, ou seja, um dia depois da catástrofe de Manaus, fazendo festa, e ainda mais essa de vacina, eu achei de mau gosto. Pois é, eu achei de mau gosto. Não devia estar fazendo festa. Assim, aparentemente ela está comemorando que a vacina foi lançada. Mas estranho, né, gente? Com seringa, coisa mais bizarra. Não gostei. Desnecessário. É, eu acho que só uma... Não quero nem falar nada, chega. Não, não, não. Não quer falar? Acho que as imagens falam por si. Fala. Tem coisa que... Deixa que... Não, não vou falar. Cecília, vamos lá. Recadinho pra você. Atenção, gente. E essa importante informação. O Instituto dos Óculos preparou uma vantagem imperdível para a volta às aulas de 2021. Nos meses, atenção, de janeiro e fevereiro, professores e estudantes de todas as idades têm 30% de desconto na compra de lentes Winderlands Blue Cut. A lente especial que filtra e bloqueia a luz azul que é nociva para a visão emitida nas telas de computadores, celulares, televisores e tablets. Confira o recado que é bem legal, olha só. A volta às aulas vem aí, seja presencial ou online. O Instituto dos Óculos preparou uma vantagem imperdível. Em janeiro e fevereiro, professores e estudantes de todas as idades têm 30% de desconto na compra das lentes Winderlands Blue Cut. Lente especial que filtra a luz azul nociva emitida por telas de computadores, celulares, TVs e tablets. Garanta já seu desconto de 30%. Não aceite imitações. O Winderlands Blue Cut é uma exclusividade do Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. É, com a pandemia nós estamos muito mais tempo na frente das telas, não é verdade? Então é essencial esse cuidado com os seus olhos. Cuide da sua visão. Encontre uma unidade mais próxima e garanta agora mesmo desconto de 30% nas lentes Winderlands Blue Cut. Lá no Bacaxeri, o atendimento é na Rua México, número 37. Para saber mais, acesse institutodosóculos.com ou você pode ligar no 3327 1010. Ai, gente, posso eu pôr esse óculos? Pode, vai ficar linda. Olha aqui, eu gosto de um óculos. Olha. Parece aquelas artistas. Gostei, gostei. Sabe artista quando vai comprar pão na farmácia? Comprar pão na farmácia, não. Comprar pão na padaria, ela vai assim, ó. Ai, ai, ai. Cecília foi encontrada na rua. Atenção, Instituto dos Óculos. Pode mandar o boleto para Cecília Comel, Amalui Lange e Silvério, 1450. Mas esse combinou, viu, Cícero? Ficou bom. Ficou bom. Eu gostei. Como um óculos dá um charme, né? Eu adoro óculos de sol. Mas vamos em frente, me empolguei. Ai, ai, ai. É o seguinte, o seguinte. Olha aí, ó. O que é isso? Tá bom. É, nós vamos falar do Raul Seixas agora? Ah, aqui não tem folírio e as outras coisas. Ah, vamos lá. E vocês estavam duvidando, hein? Muito bem, muito bem. Tá ligado, Gabi? Tá ligado. Tá ligado. É, muito bem. Fala bem, Gabião. Tá inspirado, tá inspirado. Ai, agora... Gente, essa história ficou muito confusa. Olha só. Até quem não conhecia o MC Livinho acabou conhecendo de tão comentado que foi, gente. Ontem, ele chegou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E como você falou, Jasson, olha só. Ele compartilhou um vídeo pedindo ajuda para os fãs. Mas horas antes, ele postou um outro vídeo dizendo que estava sendo perseguido por um carro. Super estranho. Estranho. Olha aí, ó. Vamos ver. Se me conhece, não tô entendendo nada desse carro aqui atrás, minha família. Verdade mesmo. Já tá estranho, já. Quero ver pegar, filho. Quero ver me achar. Bom, continuando a história. Logo após a divulgação desse vídeo, veio o momento mais tenso. Gente, o cantor postou um vídeo onde ele aparentemente parece correndo em um local escuro pedindo socorro. Olha isso aí. Que tenso, né? Parece que ele tava... Acho que tu não entende o que que tá acontecendo. No meio do... Pedindo socorro. Uma perseguição. Tavam perseguindo ele. Isso. Mas daí a pessoa vai... Isso que eu não entendo, gente. Ele numa... Vocês numa situação como essa, correndo numa... Vocês iam pegar uma história e falar... Gente, eu não consigo entender isso. Ai, não sei. Porque não liga pra alguém, vai fazer história. Eu não tô tudo bem. A ligação que eu conseguiria fazer é por um 9-0. Exatamente. Sei lá. Nossa, como que pode? Ficou estranho, né? Aí, após a divulgação desse vídeo, os fãs e colegas do cantor ficaram aproximadamente... Olhem isso. Três horas sem contato com o músico. E chegaram a cogitar aí a possibilidade que ele tivesse sido sequestrado. Ficou todo mundo super preocupado. Porém, do nada, após toda essa recuperução na internet, ele posta um vídeo dizendo que tá tudo bem. Mas sem dar detalhes do que tinha acontecido. Olha só. Seguir, pode seguir, filho. Tá emocionado, mano? Tá. Família, eu tô suave, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Eu tô bem. Eu tô bem, graças a Deus. E vou continuar bem. E... Eu tô chegando aqui na casa dos meus pais. Falei com o meu irmão já, ele vai vir aqui pra mim. Eu tô bem, família. Eu tô bem, eu tô bem. Eu vou continuar bem. Tá mexendo bastante no nariz, né, Livinho? Que coisa, rapaz? O que será que aconteceu? Acho que é a gripe que te pegou, né? Alergia. Tá incomodando aqui o nariz. E ó... Rinite. É, rinite. A rinite quando ataca, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita! O que será, né? Aí ficou na cabeça dos fãs. O que que realmente aconteceu? Seria uma jogada de marketing pra tentar chamar a atenção dos seguidores, sei lá. Tem gente que tá fazendo de tudo pra conseguir mais seguidor, né? Ou realmente ele passou por apuros? Você sabe, gente, que eu tava vendo os comentários na rede dele e o pessoal se divide nesses dois grupos. Isso. Muita gente achando que é marketing, que... Porque agora qualquer polêmica que acontece, os seguidores correm atrás. É tão natural quanto a luz do dia. É. O pessoal faz isso quando é uma coisa falsa, assim, sabe? Então pode ser algo que ele armou. Outros estão acreditando e outros cogitando, inclusive, que ele estaria drogado porque ele tá suado e mexendo muito no nariz. Mas, não sou eu que eu tô falando. São as pessoas que foram no Instagram dele e comentaram. Será que... Será que... Não tava meio louco da cabeça? É. Aí é o seguinte, agora parem tudo porque acabou de sair na coluna do nosso colega aqui, jornalista Erlan Bastos. Opa! Ele é o nosso colega aqui da Record, né, gente? Pode colocar a informação aí. Ele tem a explicação pra isso? Ele é da Record Ceará, o Erlan Bastos. Segundo ele, né, uma fonte entrou em contato, né? E o fato, com o Livinho, foi armado entre ele e três amigos. Porém, dois desistiram da farsa e só um entrou na onda após toda essa repercussão aí na internet. O Livinho fez esse vídeo dizendo que está tudo bem. Bom, o que que acontece? A gente tá aguardando a... A ver o que que o Livinho vai falar sobre isso. E eu liguei pro Erlan Bastos, conversei com ele. Ele vai mandar pra gente, porque o programa do Erlan é bem no horário do nosso. No que acabar o programa do Erlan, ele vai mandar um vídeo pra gente explicando tudo o que aconteceu e nós vamos mostrar no programa de amanhã, tá? Mais informações sobre esse caso. Provavelmente. Pode falar, Jássio. Não, pode terminar. É, não, é que eu ia falar assim, que ele deve ter combinado com os amigos, ele mais três, né? Mais três. Gente, vamos fazer isso. Vai bombar. Vai dar um barulho na internet. Todo mundo vai começar a falar da gente. Vamos ganhar seguidor. Vamos ganhar seguidor. É, depois a gente desmente. Só que, provavelmente, dois dos amigos pensaram, não, gente, acho que é exagero. Exagero. Não, vamos... Se arrependeu. Isso daí pode ficar demais. Aí, dois... Ele ganhou quantos? Ele ganhou dois milhões de seguidores. De ontem pra hoje, por causa disso aí. Mas eu não entendo como é que vocês... Mas daí você tá fazendo os seguidores de trouxa, né? Fazendo as besteiras dessas. Não, e fazendo os outros de trouxa. Alguém, então, de dois milhões de pessoas seguem ele, gente? Ó, vou te dizer um negócio. Foi notícia aqui no Balanço Geral, não faz muito tempo, um... O cara aqui do Paraná, do interior do Paraná, montou um vídeo, né? Onde que ele chegava, tirando... Pra tirar a satisfação com, supostamente, uma outra pessoa, que teria xingado a mãe dele. Com o revólver na mão. Foi notícia. Nós mostramos a imagem aqui no Balanço Geral. Vai ser difícil de recuperar agora, porque já faz aí uns 15 dias. Mas aí o detalhe é o seguinte. Aí, falaram, não, o cara foi... Esse aí, né? Pô, Matheusinho, parabéns, hein? Tá vendo isso aí? Olha lá. Não tá aparecendo ainda na... Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ó. Aí dá o tiro e tal, o cara vai correndo. Aí é o seguinte, botou isso aí na internet, deu uma obra fafa, todo mundo, como é que pode? O cara xingaram a mãe dele, foi tirar a satisfação, foi com a arma na mão. Aí a polícia descobriu que esse vídeo aí, ó, era uma farsa. Ele inventou tudo isso? Ele criou. E o cara que aparece ali correndo do tiro, depois, ele é amigo dele. E eles saíram pra uma viagem e o cara que aparece ali correndo, morreu no acidente. Tá brincando. Depois. Aí descobriu toda a história. Que coisa. Gente, nunca acaba bem essas histórias. Não. Você tá enganando a família, porque se ele combinou com amigos, não combinou com a família. Tem um limite, né, gente? A mãe não sabia. Tem um limite pra você querer ficar famoso na internet, postando vídeos, né, tem um limite. Só que, gente, o problema é o seguinte, ó. Vamos nos dar bom senso, por favor. Ele traz isso, fala tudo o que aconteceu e a gente fala, ah, mas quantos seguidores ele ganhou? 2 milhões. Você acha que não vai mais ter gente fazendo a mesma coisa pra ganhar um seguidor? Esse que é o problema. E é um mau exemplo, né, gente? Você que segue essas pessoas por causa disso, consiga. Não devia seguir. Exatamente. Não dê palco pra esse pessoal. Não dê palco pra louco. Não dê palco pra louco. Não dê palco pra louco. Não acrescenta alguma coisa na vida? Pois é. Que loucura, né? Ainda bem que no caso do Livinho, ele percebeu que tava fazendo besteira e largou mão. Aí esse último vídeo é até ele meio nervoso, né, tentando sustentar. Não, e amanhã o Erlan vai trazer mais informações sobre esse caso pra gente. O Erlan vai falar com a gente amanhã. Sim, a Miss foi lá em 2016, 2018, né? Foi presa agora há pouco em São Paulo, na semana passada, porque forjou um sequestro também. Ou seja, complicado. É complicado, né? Tem mãe, tem pai, tudo nervoso por causa... Se espiar que não sabe o que faz. Amanhã a gente vai trazer mais informações com o Erlan aqui pra você. Agora é o seguinte, você aí de casa que tem problema com autoestima, de repente não está satisfeito com o sorriso, veja esse depoimento, olha só. Antes de conhecer o tratamento da Oral Único, eu sentia muita dor de dente. Eu tinha os dentes feios, dentes mole, calhados. Eu perdi oportunidade de empregos, eu perdi relacionamentos. Começa a sorrir com uma pessoa, conversar com uma pessoa. Até mesmo pra falar de perto, assim, tem mau hábito, cheirou ruim, né? Quando eu vim aqui, eu vi que não era um gasto, era um investimento. Um investimento porque eu tava investindo na minha saúde. Qualidade do serviço que foi excelente, o atendimento 100% e a partir disso minha vida mudou. Você tem até vontade de sorrir agora. Tem um sorriso maravilhoso, a alimentação também melhorou bastante, a relacionamento melhorou bastante, a autoestima vai lá em cima. Então faça isso, invista no seu sorriso e agende uma avaliação. Curitiba ou Pinhais, o que você prefere? Anota o telefone, 99105-2600. É o Oral Único, meninos. Oral Único! Oral Único! Beijo, doutora Bruna! É único, muito bem. Muito bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Pra ver no telão? O que é pra olhar no telão? Olha! Olha lá! Ah! Ah! O Irlã falando do Livinho, gente! Ah, do Livinho, do Livinho. A coluna apurou com exclusividade que o sumiço do cantor foi armado por ele e mais três amigos. Mas dois não concordaram, pularam fora, né? Vale informar também que nem a família e a equipe do funkeiro sabiam da ação. Essa informação chegou hoje e soubemos que a equipe do Livinho tá revoltada. A coluna apurou também que a intenção do cantor era ficar cinco dias desaparecido. Entretanto, familiares começaram a passar mal com o sumiço do artista. Apenas um dos amigos que ajudaram o falso sequestro do cantor alertou o músico sobre o que tava acontecendo com sua família. Ah, daí por isso que ele desistiu. Por isso que ele desistiu. Você já imaginou? Cinco dias, o cara desaparecido, sem dar notícia. Aí bota a polícia. Ó, no momento que a gente tá passando, pandemia, toda força é importante pra combater a doença. Aí, de repente, vai deslocar homem, vai deslocar força policial pra ir atrás de uma história. Não, vai deslocar equipe policial pra um fake, sendo que pode acontecer um fato verdadeiro que daí não tenha... Família chorando em casa. Que barbaridade, gente. Que isso, gente. Que feio, hein? Esse tipo de coisa é irresponsabilidade. Atitude de piar irresponsável. Piar irresponsável. Que isso. E se você ver, agora que a gente sabe tudo, né? Aquele primeiro vídeo que ele postou, já era fake ali. Claro, armaram tudo, que coisa feia, gente. Ai, tá estranho esse carro aqui me perseguindo. Ele sabia. Ó, esse primeiro vídeo aí, ó. Vamos ver se abre o áudio. Que papelão, hein, Livinho? Quero ver pegar, filho. Quero ver me achar. Se me conhece, não tô entendendo nada desse carro aqui atrás do Família. Verdade mesmo. Então tá estranho, velho. Quero ver pegar, filho. Aí foi o início, né? Quero ver me achar. Se me conhece, se me... É, achou que ia... Bom, e interpretou bem. Quem não sabia que era uma farsa, caiu. Inclusive os pais, mãe, a equipe. Bom ator, né? Gente, imagine você trabalhar com um cara desse e saber que o cara sumiu. Qual é o maior sucesso do MC Livinho, hein? Não sei, gente. Ah, eu não sei também. Mas que coisa, né? A pessoa ficar conhecida por um fake news desse, pega muito mal, né? O Livinho agora tá com quantos milhões de seguidores? Se ele ganhou dois milhões... Vocês conseguem ver? Ele tá com nove milhões. Então, ou seja, ele já tinha sete. Ele já tinha sete. Tá bom, né, gente? Quer dizer, tá bom já. Agora esses dois milhões, será que vão continuar com ele depois de saber que isso foi uma farsa? Os sete deviam deixar de seguir. Deviam. Eu acho que sim. Se vieram por causa de uma farsa... Porque é um mau exemplo isso aí, gente. Muito feio. Ah, que pena, né? MC Livinho. É. Que coisa. Hoje eu vou parar... Que coisa feia, gente. Pilantragem. Tem uma música dele que é pilantragem? É, tem uma música dele. Olha lá, Livinho. Você fez pilantragem. Pilantragem. Isso daí não se faz. Não se faz. Faz os outros de trouxa, né? Se prepara. Que feio. Vizinha gostosa. É? É, não precisava. Não precisava. Olha lá. Olha o Instagram dele. Quantos? Nove milhões. Nove milhões. Ele tá com quase dez, hein? Vai ver que queria chegar aos dez. É, quer ganhar mais seguidor. Quer ficar mais famoso. Quer ser notícia em todos os jornais. Obrigado, Deus. Obrigado, fãs. Obrigado, 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 obrigado. Eu estou bem. Foi um susto e eu estou bem. Nossa. Gente. Olha. Se realmente foi uma farsa, ele tá fazendo quem gosta dele de bobo, né? De bobo. Não só as famílias, mas os fãs. Não, pensa o susto dos familiares, gente. Familiares. Quem trabalha com ele. Tirando o Paloc, mano. Vamos ter mais. Amanhã a gente traz mais informações. Tirando o Paloc, Joe. Amanhã a gente vai trazer mais informações sobre isso. Que loucura. Ah, vamos lá. Vamos seguir. Não achou a música aí, Gabriel? Tudo bem vindo? Amanhã a gente tem mais. Ah, difícil achar. Não tava tão famoso ainda. Fala muito besteira. E a gente vai ter que colocar os pi. Pi. Ah, então não dá, né? Então vamos ter... Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Amanhã a gente vai falar mais, então. Dá tempo de mostrar o Belo? Como assim? Já acabou? Já? Acabou. Não dá tempo de mostrar o vídeo do Belo? Não tem problema. Amanhã a gente não vai. Que rápido. É. Obrigado, Gisele. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Tchau.